Entre as ações de combate à dengue em Pato Branco estão os mutirões para recolhimento de entulhos. O trabalho, realizado pelas Secretarias de Saúde e Meio Ambiente, foi retomado no início deste mês no bairro Planalto. Esta semana segue no bairro Bela Vista. Agentes de endemias realizam vistorias em residências e estabelecimentos comerciais para orientar a população sobre a importância de manter terrenos limpos e evitar deixar água parada. Na tarde desta quinta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, emitiu um novo boletim com dados sobre a dengue. Dois novos casos da doença foram confirmados no município. Pato Branco tem agora 11 casos de dengue, casos confirmados entre os meses de janeiro e de fevereiro. Três são moradores do centro, dois moradores do bairro Alvorada, um morador do bairro Veneza, um da região do Trevo da Guarani, um morador do bairro São Cristóvão, um do bairro Pagnonceli, um do bairro Pinheirinho e um morador do bairro Bela Vista. Já são 324 notificações da doença aqui no município de Pato Branco. Existem exames que ainda aguardam a confirmação do LACEM do Laboratório do Estado do Paraná. O último levantamento de índice realizado em Pato Branco aponta que a infestação do mosquito no município é de 1,7%, considerado de risco médio. Nesta quinta-feira, a Secretaria de Saúde do Paraná divulgou um novo boletim. Em uma semana, o Estado registrou mais 8.400 novos casos de dengue e mais sete mortes foram causadas por complicações da doença. De junho do ano passado até agora, já são 37 mil casos no Paraná e 15 óbitos causados pela dengue.